Música Nós estamos aqui agora com a Silmara Deon, opa, batemos com o joelho aqui, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, tira. E a Kátia Nayana, tudo bem? Nayane. Furias Galileu. Furias Galileu. Nossa, Galileu. Quando eu soube dessa montagem, eu achei que era o Galileu Galilei do Brecht. Ah, todo mundo pensa isso. Todo mundo pensa isso, né? Que é uma obra monumental. Não, um clássico, né? Na verdade, a gente usou, sim, o texto do Brecht como uma referência, né? Nós estudamos esse texto do Brecht. Não tem como não passar por ele. Não tem, é a nossa base. E dali a gente partiu para a pesquisa e partiu para as cenas que a gente realiza. E a gente partiu disso, porém, o grupo falou, a gente precisa contar essa história da maneira como a gente vê. A nossa visão. Com o nosso olhar. Vamos rever esse olhar para ver o que acontece. Em um momento muito significativo do grupo, que é... O grupo ficou um pouco perdido depois que o Reinaldo Maia faleceu, que é o autor, era um pensamento do grupo, na verdade. Ela era uma coluna, né? Uma coluna vertebral, junto com o Marco. E o grupo ficou um pouco assim. Nós atores, se o autor morrer... Ficamos órfãos. Se o diretor falou, o que a gente vai fazer? Ficamos órfãos, e agora? A gente vai ficar refém de... Não, então vamos pegar uma obra, vamos estudar, e vamos nós escrever o texto, fazer o figurino, dar a nossa cara, contar o nosso jeito, essa história do Galileu. Então é um momento muito significativo do grupo de Recomade. Mas vocês colocam isso lá na época do Galileu, ou vocês trouxeram isso para uma época... O Galileu, o que? Sacro 15? É, é, é. Mas, não, porque assim, são 12 cenas, né? O espetáculo, ele é fragmentado, mas eu não gosto de falar muito fragmentado, porque dá uma... Dá uma ideia de... É, dá uma ideia de parece que... Descontínuo, né? Não, não, existe interação, o som, a gente interage uma cena com a outra, mas existem 12 cenas que, como cada ator escolheu o espaço do galpão para fazer, porque a gente escolheu cada espaço do galpão do Fulias para fazer um nicho, para fazer a sua cena, se inspirou num personagem do Brecht, escolheu, por exemplo, ela faz a filha do Galileu, a Virgínia. Filha do Galileu, sim. Eu faço a procurador do Estado, da República, que, na verdade, no original é um homem, né? Então, só que tem cenas modernas e tem cenas que você te remete mais à época do Galileu. À época do Galileu, mesmo. Então, são vários tipos de cenas naqueles nichos, né? E o que interessa mais para a gente é esse novo olhar. Então, independente da época do tempo, atual, moderno, é esse novo olhar que, assim como o Galileu propôs esse novo olhar, a gente, dessa maneira, tenta propor um novo olhar. Tem aí, ou seja, por trás disso, ou seja, por trás não, acho que o tema central, esse conflito ético mesmo, essa coisa, né? O Galileu, em determinado momento, ele teve que renegar aquilo que ele tinha, uma convicção completa, total, absoluta. E ele teve que renegar isso, quer dizer, essa quebra, essa quebra da pessoa como ser humano. É, e é engraçado porque a gente, na própria peça, a gente coloca essa dúvida, né? O que nós faríamos nesse momento? Será que nós agiríamos como o Galileu? Apesar, né? Porque também tem essa coisa, é fácil apontar o dedo, né? É, muito fácil. Ah, não mudou de ideia, né? Virou a bandeira, não sei o que. Mas se você estivesse naquele lugar, naquele momento, naquela circunstância, o que você faria? O que você faria? E o interessante é que ele continuou escrevendo, mesmo exilado. Mesmo exilado. Né? Ele continuou que tanto é que tem um documento dele depois, que na peça do Brecht é o Andréa que leva esse documento, que o Brecht, na verdade, dá uma esperança, né? O Andréa leva pela alfândega escondido esse documento, porque dá uma sensação de que ele vai espalhar esse conhecimento para o mundo. Para o mundo. E na peça a gente também tem o Andréa e a gente tem esse momento de esperança, né? No final. E nós queríamos colocar em cada cena, realmente, não te impor nada e não dizer como você deve agir, não levantar a bandeira, nossa, nós somos isso, aquilo. Não, a gente queria realmente que você... Levantar essa dúvida. É essa dúvida. Exatamente. Levantar a dúvida, levantar o seu olho. Mais importante, porque a resposta é a dúvida. Exatamente. E que a dúvida serve para tudo, na verdade, hoje, né? É o que te faz mexer os neurônios aqui, né? Isso, isso, o que te mobiliza, né? Exatamente. O que te mobiliza. E... A gente tem as fotos aí, a gente vai conversando, vamos pedir para o pessoal ir mostrando as fotos. Galileu, a... O Lias Galileu. O Lias Galileu, que está lá no espaço. Olha, a Bete Dorgan. Vamos lá, a Bete Dorgan. Ela está ótima no espetáculo. A Bete, por exemplo, escolheu fazer uma personagem que só é citada na peça, do Brecht. Só é citada. Só é citada que é a mãe do Lodovico, né? E ela está ótima, ela abre o espetáculo, fecha e interage em todas as cenas durante o espetáculo. O Galileu teve que... Foi um momento histórico em que se achava que a Terra era o centro do universo e tal, aquele tipo de coisa. Exatamente, exatamente. E aí ele teve a teoria do movimento que ele... A Kátia está só falando, a Kátia CDF, ela sabe falar melhor do que eu sou disso. CDF, a Kátia CDF. É, porque ela explica muito melhor que eu isso. Tem outra foto aí? Olha lá. Olha lá, a Kátia. O que você está explicando ali, Kátia? Eu estou... É o final da cena onde eu falo que o... Eu pego a maçã e falo, meu pai adora gansos com maçãs e com cebola. Mas se a maçã murcha, ele não gosta. Brincando um pouco com essa coisa do centro, da terra, todas as cenas têm a presença da maçã, da fruta e a gente sempre procura pincelar em cada cena uma informação, um dado ou uma opinião sobre o Galileu. E a partir daí, o público que assiste as cenas vai compondo a sua própria opinião, o seu novo olhar, a partir dessa história aí. Dessa história aí. Dessa história aí. De cada cena. O que mais que temos? Vamos ver. Vamos lá. Gisele Valeri. Essa Gisele Valeri, que também está retomando no Galpão. Foi muito amiga de Reinaldo Maia, o autor que eu falei que faleceu. E ela faz uma cena da Sartre, que no texto do Brecht é engraçado, porque ela faz um momento, tem um momento no texto do Brecht que essa personagem, ela some. A gente não sabe explicar. Por que o Brecht não escreveu mais? Fala mais da Sartre. Ah, onde está? Esqueceu dela lá atrás. E aí a Gisele se apropriou disso e faz lindamente uma cena que ela se coloca esquecida mesmo. Hum, que legal. Com a quase... Usou esse recurso mesmo, né? Exatamente. E ela faz em italiano, gente. Ela fala toda a cena em italiano, porque ela fala fluentemente o italiano. Olha que legal. E você entende tudo do que ela fala. É bem interessante a cena da Gisele. Está muito bem. O que mais que nós temos? Deixa eu ver. Mais uma foto. Vamos ver se tem mais. Ah, é. Na Goberto Feliz, nosso diretor. Na Goberto Feliz. Ele dirige, faz a peça, né? E aí ele está fazendo um... É um velho que tem no texto do Brecht que ele se inspirou. E ele está queimando os papéis. Queimando os papéis. Como um inquisidor. Que entrega para ele. Destruir as provas. Isso. Esse inconformismo de eu não vou admitir que ele está certo. Então, eu... Vamos queimar. Vamos queimar. É necessário queimar. Para quê? Passar informação. Tem essa... Destruir o conhecimento. Destruir o conhecimento. Impedir o conhecimento. Impedir que conhecerem. Segurar. Manter o status quo. Exatamente. Manter a situação de repitado. Porque me convém. Isso. Ele, inclusive, fala na cena dele. Não sou só uma estrelinha no universo. Esse Galileu está louco. Não sou só uma estrelinha. Sou muito mais. Sim, imagina. Quer ver? Isso destruia toda... Ele fala isso. Isso destruia toda uma teoria da existência de Deus, da criação da terra. Sim, porque a igreja acreditava no... Na verdade, acreditava que o homem era o centro da terra. Então, a terra era o centro da terra, de tudo, do universo. E aí, o Galileu vem e quebra. A gente está dizendo que ela se movimenta. Mas como? Nós estamos se movimentando o tempo todo junto com ela. É o Mariani. É o Papa? É o Papa. Não, ele explica na cena... Lembra o Papa, né? Engraçado que teve a mudança do Papa. Parece até o Francisco. Mas o Hélder, ele faz uma cena onde ele explica a importância, através da importância dos paramentos da igreja. Então, ele explica, por exemplo, o que é o turíbulo, o que é essa capa, o que é esse chapéu. Significa os elementos. E através desse significado, desses elementos, ele vai mostrando a loucura de um cara conservador e que fica fechado ali naquele lugar. E que precisa reafirmar essa fé para não ceder ao conhecimento e à verdade. Então, assim, eu preciso me apegar a isso e valorizar isso para as pessoas, porque eu não tenho como explicar para as pessoas que pode ser que não seja. Que não seja, exatamente. Essa cena é interessante, Atílio, porque ela acontece no camarim do Fulias. E esse camarim é dividido em dois e tem uma cena ao lado da dele. Acontece simultaneamente. Acontece simultaneamente do Tiago Bugalho, que faz um pequeno monge. E ele faz a mesma coisa que o Hélder, mas de uma outra maneira. Ele tem um conflito, que ele acha uma lógica no que o Galileu disse. Mas ele tem um conflito de ser da igreja, de ter uma família camponesa, que veio da pobreza e que, na verdade... E a velha é a coisa do Brecht, né? O importante é ter a barriga cheia, fazer o que se quer, né? Antes, como ele falava, antes a barriga do que a moral. Do que a moral. Você esqueceu a frase dele, mas uma coisa assim. Outra foto, outra foto. Ah, essa sou eu. Silmara. Silmara, você, rodeado de telas de televisão. É, eu, como eu faço um procurador da república, no texto do Brecht, que, na verdade, ele tem uma cena no início, que eu usei como uma inspiração, uma base para eu criar uma cena própria, onde ele fala que ele é um representante da cura do Estado, que paga o Galileu para continuar com suas pesquisas. E aí, isso proporciona ao Galileu a ser um filósofo matemático grande o calo. Que quer dizer o quê? O Galileu dá aula quando ele quer. Então, ele pode estudar. E aí, eu me utilizei disso para fazer uma cena que, na verdade, significa o poder do dinheiro e o poder do controle. Então, esses televisores, eu tenho cenas que estão acontecendo ao vivo ali. E tem uma surpresinha também, que tem um televisor que acaba até mostrando a plateia. Que eu falo, vocês não estão sendo... A plateia circula pelo espaço. Circula. Acompanha os acontecimentos. Exatamente. E aí, ela é uma... Fiz uma mulher com essa coisa vermelha, né? Que o vermelho tem um significado muito forte na igreja, né? Que ele é um símbolo de poder, de festa, de... Ostentação. Ostentação. Exatamente. E tem a ver com a maçã também, que a gente usa muito. O que mais que a gente tem que ver? Tiago Bugal. Aí é um camarim também, né? Esse é o menino que eu falei que está do lado, que é o Tiago Bugal. Que faz a cena simultânea. Que faz a cena simultânea. Que é uma cena muito bonita também do Tiago. O que mais? Ah, o nosso cineiro. O cineiro. O cineiro é porque, assim, nós procuramos ter um tempo igual das cenas, né? Tem, às vezes, uma que termina antes ou depois, mas é bem, são segundos. E esse sino, ele é nosso sinal. Então, que vai acabar todas as cenas e depois que vai começar todas as cenas e para o público se movimentar e sentar nos nichos. E o Alex Rocha faz o cineiro. Faz o cineiro para a gente. E tem mais uma figura interessante que eu vi. Essa aí? A Nani de Oliveira. Essa é a Nani de Oliveira. A Nani de Oliveira. Uma luneta. É maravilhosa. Ela faz a SART, que é a mesma que é daquela que eu falei que faz em italiano, que foi esquecida no texto do Brecht, só que ela faz no momento anterior. Em outro momento, questionando essa relação do Galileu com o Andréa, quase, não acusando, mas dizendo, o Galileu levou o meu Andréa. Tirou o Andréa de mim. Está levando para um conhecimento que eu não sei aonde vai dar, o que vai ser do meu filho. Vou perder. Isso. Vou perder o meu filho e vou perder o meu filho para o quê? E ela questiona, eu não quero saber nada disso, eu quero saber quem vai pagar o leite no final do mês, porque eu preciso fazer comida, porque eu sou o Galileu. A questão dela é essa, é pragmática. A SART é assim. E essas são as meninas do couro que participaram do experiência. Um couro só feminino? Isso, só feminino e que conduzem esses oito grupos de dez pessoas pelo tempo. Cara, mas quanta gente tem no total dessa história? Vinte. Vinte pessoas, vinte ações. Vinte pessoas, é. É só em tratores. Só em tratores. Não contando técnico. Não, não, não. Só em tratores. Aí uma outra imagem. Outra imagem delas, né? Estou vendo que ali é a porta da entrada, no galpão lá atrás, né? Isso, tem cena ali também. Ah, acontece cena ali também. Tem cena na bilheteria. Vocês usam todos os espaços, né? Todos. Todos os espaços, até o banheiro. Até o banheiro. Tem uma cena do Flávio Tolesano que é no banheiro, que é ótima, que ele faz o clávio, que fica com ciúme que o Galileu descobriu a teoria antes que ele. Então ele fica puto, começa se debatendo no banheiro, ele começa a passar mal, entendeu? Porque ele não descobriu. É bem engraçada também. Desgraçada. O que é que eu não descobri primeiro? O que é que eu não descobri primeiro? O Céu Oliveira, Clarissa Moser, Dagoberto Feliz, Flávio Tolesani, bom, não vai dar para falar. Não vai dar. Não vai dar para falar todos. Concepção do Dagoberto Feliz, a dramaturgia foi feita em conjunto. Sim, sim, a gente. A partir de vocês, a Rafaela Penteada e a Luísa Cardoso fizeram uma amarração nisso. É, exatamente, elas fizeram uma encostoria, vamos dizer, mais teórica, né? Pegaram algumas cenas para dar um olhar mais... Legal. E vocês estão fazendo, que dia? Sábado, sábados e domingos. Sábado e domingos. Sábado, às 21 horas, domingo, às 19 horas, lá no Galpão de Folias, na Ana Sintra, não vou saber o número. 2 e 3. 2 e 3. Ao lado do metrô, Santa Cecília. Na Sintra, aquela ruazinha que sai da porta da igreja, Santa Cecília. Exatamente, exatamente. Bem em frente da igreja, uma ruazinha curta, ao lado do metrô, fica encostado, o metrô tem estacionamento, é muito fácil. Tem, no lado. Vocês ficam até 26 de maio, a princípio, né? A princípio. Legal. Agora sabemos que amanhã já tem, está quase lotado, então acho que nós vamos continuar mais. Ótimo. Beleza, olha que bom, com os bons trabalhos, né? É, ainda bem. Isso é bom, é bom pra caramba. Então, Folias Galileu, sábados, às 21 horas, domingo, às 19 horas, Galpão de Folias, Rua na Sintra, 203. Tem uma promoção para os moradores do bairro de Santa Cecília. Alô, pessoal, Santa Cecília e a Rebóres. O Folias sempre fez essa promoção, né? Tem uma carteirinha. Tem, paga 10 reais. Uma carteirinha. Isso, você faz a sua carteirinha lá na bilheteria e paga 10 reais. Exatamente, qualquer espetáculo lá. É, qualquer pessoa que for moradora ali da região de Santa Cecília, é só levar um comprovante. Exato, qualquer coisa. Qualquer coisa. Faz uma carteirinha e paga 10 reais só o ingresso. Não tem motivo de não ir ao teatro, hein? Não vai dizer que é caro, não, porque essa conversa não pega mais. Silvana. Prazer, Atílio. Prazer também. Um abraço pra todo o pessoal lá. Um abraço, sim. É, Galinha, né? Esperamos você lá, hein? Mas não tenha dúvida, eu sou fã de carteirinha. Literalmente. Que bom, Folias, né? Ó, vou pegar da Lavínia, mostrou aqui, ó. Vou imitar minha amiga Lavínia. Olha lá. Olha lá. Maravilha. E aí E aí E aí